Ah, presidente, eu quero agradecer a concessão da quebra do regimento e hoje, para nós todos que acompanhamos os ritos legislativos, a TV Câmara, a TV Senado, tem mais TVs legislativas, a gente entende como essa questão regimental é séria e muitas vezes grave. Então, eu preciso agradecer a concessão e saudar a todos os vereadores, é a alegria que eu tenho de estar com o doutor Júlio e com todos os colegas nesse movimento, uma alegria especial de estar aqui na casa dos representantes do povo de Manaus, eu que sou professor de Direito Constitucional, não posso deixar de registrar esta honra de estar nesta casa de tantas tradições. Mas, quando eu estava ali na portaria, a moça me atendeu, perguntou, se eu sabe onde é o plenário? eu digo, não, porque lamentavelmente eu nunca tinha estado aqui, neste prédio. Eu disse a ela, eu estive na Câmara Municipal há muitos anos no centro da cidade, mas exatamente na época em que eu era servidor municipal e estava, digamos, em campanha salarial com colegas da Secretaria de Finanças, isso há 25 anos, e foi quando tivemos a oportunidade de nós, eu e o colega, de estar aqui na Câmara Municipal. Eu cheguei aqui, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, colegas, ouvindo o vereador Mitoso, que está na mesa agora, fazer referência ao centro histórico, às obras de recuperação do centro histórico, primeiro, depois ouvi a intervenção do vereador de Mar Nascimento, não sei se ele vai gostar da referência, mas eu fui professor do vereador de Mar Nascimento, e faço sempre essa reflexão quando ando no centro de Manaus, Ricardo Júlio, o vereador Marifroca, como é bonito, ou como deve ter sido muito bonito o centro de Manaus, talvez há um século, um pouco menos, um pouco mais de um século, quando nós vemos, bem registrou, ou registraram os diretores que estavam, ainda há pouco, falando, os que eu tive a oportunidade de ouvir, quanto os prédios belíssimos, que, lamentavelmente, estão há muitos anos em processo de deterioração. Aquela região ali, onde eu estive também algumas vezes, na época em que fui servidor municipal, até em audiências, imagina quanto tempo foi isso, na época em que o prefeito Arthur Virgílio cumpriu seu primeiro mandato de prefeito, aquela região demanda até hoje recuperar o seu brilho histórico. E o nosso prédio da Jaqueira, ele está nesse contexto, contexto, como já houve a referência aqui, de recuperar a nossa história. Ali, além da história, do ponto de vista arquitetônico, ali há uma história da estrutura do Estado, da cultura da nossa cidade. Os senhores poderão, fazendo a pesquisa, hoje se faz a pesquisa no Google, pensar quantos governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, vereador Mário Frota, que já honrou o Estado, inclusive com mandatos federais, que é um regresso também, não é isso? Quantas pessoas que contribuíram com a história deste Estado, sentaram naqueles bancos escolares. Eu, magistrado no meio de milhares de magistrados brasileiros, mas eu costumo dizer que tudo isso que eu possa, de repente, ser hoje, não existiria se eu não tivesse sentado, contemporâneo ainda, de um certo período do doutor Júlio Antônio, se eu não tivesse sentado ali, frequentado aquelas salas, não confortáveis, mas não era isso que nos importava, que nos importava era a formação. E ali, nós fomos formados, eu e milhares de amazonenses de nascimento ou de adoção, como é o meu caso. Então, estar aqui, podendo dizer isto, diante dos representantes do povo da cidade que eu adotei, é extremamente emocionante e eu gostaria sim, doutor Júlio, que este fosse mais um passo para que nós alcancemos o nosso objetivo, que é o primeiro objetivo, é o objetivo de restaurar o prédio. E a partir da instalação do prédio, dar ao prédio, claro, uma utilidade pública, e, a partir disso, também fazer daquele local, um local de celebração permanente da nossa história, da nossa história cultural, da nossa história de vida em sociedade. Agradeço, novamente, a concessão, a quebra regimental e, com essas palavras, eu devolvo e agradeço a iniciativa do Rio de Janeiro na Frota. Muito obrigado, bom dia.